Oi minhas lindas, como que vocês estão amigas? Bom gente, pela minha carinha e pelo título do vídeo, hoje é um assunto bem delicado que eu vim tratar com vocês Mas eu resolvi trazer isso, apesar que me dói, por conta que eu acho que isso não acontece só na internet Isso acontece, aconteceu e vai acontecer muito comigo ainda ao longo da minha vida E eu acredito que de vocês também, então vamos comigo, curte o vídeo aí pra vocês me ajudarem, se inscrevam no canal E vamos juntas, né? Bom gente, o que eu acho? O que tá acontecendo? Eu, graças a Deus, estamos em muitas mulheres reunidas nas minhas redes sociais E dentre tantas pessoas, infelizmente, algumas pessoas da índole muito ruim Aparece, né? Nas minhas redes E, enfim, né? Eu sofro alguns tipos de ataques Mas, gente, eu vou deixar aqui na tela Logo aqui de princípio pra vocês, pra vocês verem Uma série de ataques que eu recebo todos os dias Isso não é um dia ou outro, não Isso é todos os dias Eu tenho que lidar com isso, tá? Vou deixar aqui, ó Pausa o vídeo aí pra vocês lerem, tá, gente? Pausa o vídeo aí pra vocês terem um pouquinho, assim, de noção Do nível que as pessoas são doentias Sabe? E eu não tô falando aqui, gente É de um... Não é um preconceito bobo, sabe? Não é uma coisa boba É algo que a gente sofre Eu, até hoje, eu não gosto de ser chamada de gorda Porque, na minha cabeça, isso é muito prejorativo Porque quando eu era mais nova As pessoas me chamavam de gorda como algo prejorativo Ser gorda não deve ser sinônimo de... Não é de algo ruim Mas não deve ser sinônimo de xingamento, tá? É lógico, estar acima do peso não é bom Mas sofrer preconceito por conta disso, gente É pior ainda, tá? Então, o que que é a minha dor, sabe? O que que me dá dor? As pessoas me atacarem, né? Obviamente mexe comigo, gente Não tem como Mas isso me dá muitos gatilhos, sabe? Antigos Da menina que eu fui De como eu cresci Da minha infância E de como eu não sabia me defender Dos ataques das pessoas Eu lembro de ter professoras que me falavam Coisas muito difíceis pra uma criança ouvir E eu sou professora hoje em dia E eu jamais faria isso Esses assuntos, gente, de doença, né? No caso, obesidade infantil Não deve ser tratada com criança Deve ser tratada com os pais, né? E isso tudo sempre me Me machucou muito E quando eu leio comentários como esses Todos os dias chegam centenas de comentários Muito bons, gente Que eu fico muito feliz Me sinto muito positiva Muito alegre Muito amada E é muito carinho Só que é muito louco Como a nossa cabeça Ela tem esse gatilho, né? De sempre levar a gente Pra lugares que a gente não gosta de estar E quando eu recebo esses comentários Muitas vezes eu fico muito Gente, é uma tristeza Assim Que eu tenho que aprender a lidar Porque eu entendo que São pessoas A culpa não é minha São das pessoas, sabe? E a gente tá tratando aqui Não é de uma De uma mera Ai, eu gosto de ser gorda Ninguém gosta, gente De estar doente Sabe? E mesmo eu Estar em processo de emagrecimento Mesmo eu Estou Estou aí na luta Tô postando todos os dias Nas minhas outras redes sociais Aqui no próprio YouTube Eu posto a minha luta O que que eu tô fazendo Pra perder peso E tudo mais E Acredito eu Que mesmo assim Eu recebo muito ataque Gente, muito mesmo E aí eu imagino Quantas meninas Que falam sobre Esse movimento de corpo livre Esses movimentos De aceitação do corpo As meninas Que estão obesas Mas não pretendem Perder peso agora Eu fico imaginando Quanto de ataque Que elas recebem Todos os dias E ataque gratuito E aí junto O fato da gente Ser mulher também Porque é o que eu noto É lógico Eu sigo alguns homens Que estão Em processo de emagrecimento E eu vejo Que eles não recebem Ataque assim Eu não sei Se eles apagam Os comentários Provavelmente sim Mas eu tô sempre Acompanhando E Eu não vejo Gente, tanto ataque Quanto eu sofro E quanto outras amigas Que são influenciadoras Sofrem E aí o que acontece Isso eu via Tanto no meu dia a dia Antes da rede social Quando eu saia Pra uma festinha Com as minhas amigas Quando eu ia Na festa de família As pessoas Me olhavam Falavam Família é difícil Falavam Que desse jeito Eu ia explodir E é todo preconceito Que a gente sofre Que eu fico Meu Deus Onde que a gente vai parar Sabe Essa Nossa sociedade Ela tá tão doente Tá tão discriminada Assim A Sabe A ser doentia mesmo Porque Gente O que que leva Uma pessoa A mim Na minha Foda Como eu sempre digo No meu vídeo A vir me xingar Gratuitamente E pelo amor de Deus Isso também Não é um Um desabafo Assim Não é pra vocês Se sentirem Nossa Tá querendo Chamar atenção De jeito nenhum Gente Só quero Vim compartilhar Mesmo O que eu venho Passando Queria falar Também Para as pessoas Que eu não Vou desistir Nunca Desistir Eu já desisti Demais Eu já desisti De mim Quantas vezes Não pelos outros Mas por mim Mesma Vocês sabem E as vezes Eu olho Eu noto O quanto É Problematizada Essa questão Que nunca teve lei Sabe Pra quem Xinga a gente Gratuitamente Ninguém está obeso Porque quer Porque gosta Porque chegou Nesse estado E adora ser assim Como eu sempre Digo pra vocês Quem está obeso Tem uma causa Por trás É uma doença Já Que não seja Obesidade É uma doença Psicológica Uma doença física É Gente São várias questões Sabe E ninguém É tão Problematizado Que ninguém Vai xingar Mesmo Uma pessoa Que está Doente Que está Com um problema Físico Com uma Sei lá Com uma perna Machucada Ninguém Ninguém xinga E já não As pessoas Que são gordas Sempre foram Muito massacradas E pouco acolhidas Eu tenho Trauma de médico Porque Das diversas vezes Que eu fui Em médico Os médicos Tinham ataques Curiofóbicos Contra mim Que desse jeito Eu ia morrer Eu ia explodir E já ouviu falar Essa palavra Explodir Vai explodir Daqui a pouco tempo E isso não é Uma conduta médica Sabe Gente Hoje em dia Eu não aceito Essas coisas mais Não aceito Porque além De ser uma doença Obesidade Eu não sou obrigada A passar por isso Eu sou uma pessoa Sabe Eu não sou Uma pessoa Aleatória Também Eu tenho família Eu tenho pessoas Que gostam de mim Que sofrem comigo E assim como vocês Sabe Eu acho que a gente Não deve ser obrigada Natal tá chegando E no Natal Eu vou Eu vou Sabe Gente Eu vou ser bem Assim Insistiva mesmo Eu falo assim Se alguém Me falar alguma coisa Eu vou falar a verdade mesmo Eu não quero mais Me esconder E a gente Que tá acima do peso A gente tem essa tendência A ficar meio escondida A canhada Um pouco triste Eu não quero isso mais Não quero mais Isso pra gente E eu digo pra gente Pra vocês também Quando alguém Tentar te acanhar Pergunta O que que é Como assim Porque quando alguém Faz uma piadinha com a gente Ela espera que a gente Faça a outra de volta Que a gente ria Fica sem graça E a gente não pode deixar A gente tem que ser insistiva Falar assim O que? Não Aqui não Sabe? É isso gente Eu tô bem Tá? Eu tô bem Assim Eu tô aprendendo Todos os dias Eu tenho Várias conversas Com o meu eu E eu falo Não, vai ficar tudo bem É assim mesmo É um dia após o outro E é isso amigas E é isso amigas Acho que é mais um relato Depois vocês me contam Aqui nos comentários Eu leio de todo mundo Não dá realmente Pra responder Gente Mas me sigam E a gente tem muito É isso amigas Eu vou te dar um Eu vou te dar um